Simplesmente Marcão, Marcão, esse vídeo aqui é pra gente ver a reação dos palmeirenses, né? E pra começar com um dos maiores palmeirenses aí, Simplesmente São Marcos postou aqui, ó Ah mano, tô igual vocês, chateado e sem acreditar Eu não entendo a cabeça das pessoas e não tenho direito de interferir nas escolhas de ninguém Decepção nesse mundo é o que mais temos Hoje tá difícil confiar em quem quer que seja, a palavra já não tem mais valor Caralho, e aqui é a legenda, né? Eu ainda não tô acreditando Será que é verdade mesmo? Tô na rua, não consigo ter informação concreta, PQP É, cara, realmente, ó, a Patrícia até comentou aqui, ó Igual você e o Divino, não tem a Demir da Guia, né? Obrigado por tudo É triste, Marcão, um ano parado ganhando milhões Com a torcida ansiosa pela volta pra semana passada que está disponível fazer isso aí Poucos são como você Eu vou colocar, inclusive, cara, até a minha reação na hora Porque eu gravei esse vídeo aqui na hora que saiu a parada, ó O que é isso aqui? 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não tenho, eu nem sei, eu não sei, eu não sei o que que eu vou falar pra vocês Eu não sei Eu tava de boa, sábado à tarde, o que pode acontecer? No sábado à tarde, primeiro jogador de segunda Conta o Galo, inclusive O que pode acontecer? Conta oficial do Cruzeiro Simplesmente Eu não sei, tá? Eu não sei Eu não sei Ah, não, não Ah, sei lá, bicho Essa reação é muito sincera Eu tô falando sério, é muito sincera Não foi nem só pra ver Eu vi mais uma galera meio Deixa eu ver, ó Fala porco Eu vi que ele não tava nada feliz também Vamos ver aqui, ó Nada, mano Eu não sei nem o que falar, velho O que é isso aqui, mano? Eu não sei nem o que falar, velho Eu não sei nem o que falar, mano Eu tô completamente em choque, velho Eu tô completamente em choque, mano Eu não sei nem o que falar, velho Eu tô completamente em choque Prendam todo mundo Se isso é verdade, mano Prendam todo mundo no Palmeiras, mano Prendam todo mundo Todo mundo Só isso Cara, quem eu vi que ficou bravo também Foi brava a Luana Maluf Eu tava passando aqui por cima Eu vi que ela tinha ficado bem irritada Passou até um texto que é a foto da coleção de Matos Nessa história toda Entre o choque e a raiva Pela espera do quase um ano ter sido em vão E a quebra da expectativa do time voltar a ser competitivo Na temporada para além dos reforços de fora Quem merece explicação é o torcedor São muitas perguntas Porque a gente sabe Desculpa, eu tô lendo tudo atropelado Porque a gente sabe que a idolatria nos dias de hoje não conta nada Quando tem dinheiro no meio Mas foi o jogador que pediu O Palmeiras foi surpreendido Faz parte do plano de renovação Ou ele não estava satisfeito em ter que lutar dentro do elenco Salário milionário A representatividade da virada de chave do clube vencedor E o atleta mais importante Dos últimos muitos anos Quem vai falar para o torcedor É gente, fica esperando Pra ver se tem alguma notícia Alguma informação Inclusive deixa eu até voltar lá Pra nossa página Que aqui Eu vou pegar os comentários aqui do pessoal Quando a gente fez o post Foi pra China e voltou arrependido Agora Fim, não se arrepende Não se arrepende não Vai com fé e acredita Série B vai te receber de braços abertos Que o Márcio Donato Lá do 4 Amigas Deixou o comentário aqui Mano, como assim? Parabéns pros verdadeiros palmeirenses Deixamos ídolos sair Se for verdade Porque criticam a tia Leila Quem assina é o cara E se assinou Que assuma a trairagem Falta de vergonha dele Isso sim Se for verdade Desejo tudo ir ruim A galera não tá nada brava Não tá nada feliz Desculpa Não tá nada brava Você vê que eu tô totalmente por fora Você vê que por exemplo No Twitter Você vai vir aqui em Dudu É que agora saiu Mas tava Judas também ali No Aqui ó Quinta-feira Torcida do Palmeiras cantando Dudu Guerreiro Todos queriam ele de volta aos gramados Sábado do nada Anuncia a volta do atacante Ao ex-clube O cara sai pelas portas do fundo Eu ainda não acredito nisso Aí ó Ele fez maior postagem Que ficou emocionado e tal E agora é isso Porra maluca É um dos maiores ídolos do clube Vai sair assim mesmo Podia ter anunciado Que ia sair e fazer Despedida no jogo Do Vasco Mas deixar a torcida Esperando Ele para agora Meter uma dessa Você é louco Vacilo Cara Tem uma matéria do Do UOL Inclusive Se pode melar A contratação Quer ver? É Aqui ó Dudu Anuncia acordo Aqui ó Dudu anuncia acordo Com Dudu Sem nada Assinado E negócio pode melar Cruzeiro anunciou Desculpa Um acordo Com Eu não ia aceitar Nenhuma assinatura Aí você me quebra Mas eu acho Que o que eles Estão falando Aqui É que Deixa eu ver Dudu passou A repensar a situação Passe ter aceitado A primeira proposta Do Cruzeiro E não está 100% Desculpa Vou fazer isso aqui Ao vivasso Mesmo aqui Quem tá vendo o vídeo Porque eu quero ler A matéria aqui Com a galera Não está 100% Convencido de que É o melhor negócio Para a sua carreira No momento Uma semana depois De ter dito Que queria sair No momento Palmeiras Dudu e Cruzeiro Mantém conversas Para tentar prosseguir O negócio Mas ele ainda Está travado Não há nenhum tipo De documento Sendo formalizado Para concluir a transferência O Palmeiras Não comenta o negócio A coluna também Entrou em contato Com o Cruzeiro Mas ainda não obteve Resposta Inclusive aqui A matéria do UOL Do Danilo Aviar Só queria ler isso aqui mesmo Fala que tem lance De É como fala É exames Exames médicos Cara E agora Falar que É embaçado É embaçado Até formar Uma opinião Considero traição Puta Considero Não é fácil Falar isso não Mas eu considero Se não tinha nada Se era só Realmente Fui porque Os caras Ofereceram Um salário Maior Tempo Foi só por isso Só pela questão Financeira Considero Todo mundo Troca de emprego Cara Eu sei Mas o futebol É uma parada Diferente A gente viu Que o Gustavo Gomes Rejeitou Uma proposta Para ganhar Cinco vezes Mais E ficou No Palmeiras Era uma grana Boa para o Palmeiras Inclusive Uma grana Boa para ele E ele ficou E eu acho Que Eu até falo Eu não julgo Muito o jogador Que sai É que essa questão Do Dudu Está pegando demais Mas os caras Que ficam Tendo uma proposta Boa Para mim Esses caras Se tornam Mais ídolos E o Dudu Ele era o maior ídolo Desse elenco O Dudu Era o maior ídolo Desse elenco Era Não sei Se colocar Todo mundo falava Dudu Marcos Ademir Daguia Marcos E Dudu E tinha Inclusive A gente colocava O Dudu Na frente Especialmente Pessoal mais novo Que não viu O Marcão Ou que não viu O Ademir Daguia Mas do elenco Atual Da galera atual Dos últimos ídolos Do Palmeiras Essa galera Que está ganhando Tudo agora Ele era o maior ídolo Ele era o maior ídolo Ele representa Uma virada de chave No clube E agora acontecer Isso Cara Dificilmente Eu não vou conseguir Tirar a razão Do torcedor Que está falando Em traição Não Não consigo Eu não vou fazer Isso com o torcedor Eu acho que Quem menos Tem que ser questionado Por algo que fala Agora Nesse momento É o torcedor Você pode questionar A diretoria Questionar o Dudu Questionar até o Alexandre Matos Que teve por aqui Mas o torcedor não O torcedor está no seu direito De ficar chateado De chamar de Judas E tudo mais Está totalmente direito Beleza Essa é a minha opinião Deixa aí a sua Se inscreve no canal Tamo junto